Meu pai a gente perdeu pro cigarro, a gente perdeu com o meu pai com enzima, fizemos pulmonar e câncer de garganta, tocado cigarro. Ele morreu quantos anos? Meu pai tinha na época de 67 anos. É? Tu chegou a ter uma relação maneira com o teu pai? Boa, boa. Meu pai chegou e veio dois títulos mundiais. O meu pai, o cubano que eu lutei, chamava Casa Maior. Meu pai tirava tanta onda que chamava, dizia assim nas entrevistas, Casa Maior vai virar é casa menor, vai tomar pau do meu filho. Meu pai, eu atirava uma onda, cara. Eu senti uma orgulha, né, mano? Filho que dá porrada em todo mundo. Caramba, ele viu dar casa pra minha mãe, ele viu eu conquistar dois títulos mundiais, entendeu? Então, pra ele, assim, ele... Tanto que eu conquistei o segundo título mundial, 12 de janeiro de 2002, ele morreu em outubro de 2002. Então, ele viu minhas lutas, defesa, viu? Assim, um auge bacana da minha carreira. Como que é conquistar um título mundial? Como que é falar assim, porra, sou o melhor do mundo nessa porra? Pagar a casa, né? Pagar a casa, você fala, né? Paguei minha casa. Primeiro foi isso, né? Primeiro foi aquele desabafo. Porra, paguei a casa. Ganhei. E eu sempre fui muito pé no chão, sempre fui muito tranquilo. Essas coisas nunca subiam à minha cabeça, nunca foi pra mim... Eu sei que... Tanto que nunca foi uma soberba pra mim falar assim, eu sou campeão mundial. Eu tenho um cinturão. Um ano passado eu fiz um leilão do meu cinturão, né? Arrecadei noventa mil reais, comprei noventa mil reais de cesta básica. Fona! No pau da pandemia. E aí doei quase quatro toneladas de cesta básica lá pra Brasília. E pra quem foi o cinturão? O cinturão foi pra um cara lá de Recife, pra uma empresa de energia solar. E a semana passada eu fiz outro leilão do cinturão da... Primeiro foi da Organização Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe. E a semana passada foi da Organização Mundial de Boxe. Pô, quando tu for fazer outro leilão, tu me avisa aí, mano. Te fala, te fala. O cara faz de leilão e não avisa ninguém. Aí fiz o leilão, arrecadamos duzentos e vinte mil reais, cara. E aí esse dinheiro vai ser tudo pra cesta básica. Que foda, mano. Pra ajudar. E me desfiz de um cinturão. Só que eu desfiz da matéria. É. Mas você sabe que eu sou o tetra campeão mundial de boxe. Sim. Então isso ninguém apaga. A minha, graças a Deus, já foi... Se quiser, se faz outro cinturão e fala, é meu porque é teu. Eu posso pedir pra eles confeccionarem outro. Mas é difícil pra caramba tudo. Não é o original. Não é aquele que eu ganhei. Ah, é. Mas você fez por uma boa causa. Porra, mas tem uma porrada de gente que tá se alimentando porque tu passou pra frente essa parada. E era impressionante porque tinha pessoas que não conseguiam ir pegar a cesta básica num ponto que eu marquei pra ir pegar. Porque as pessoas não tinham que comer, mas tinha dinheiro de transporte. E eu gastei um dinheirão também de Uber. Eu mandava aplicativo ir lá e levar pra galera. Duas, uma, duas, três cesta básica pra um lugar, pra outro. E eu gastei um dinheirão, cara. Foi assim uns vinte a trinta mil reais só de Uber, só de mandar pra essa galera, porque não tinha como pegar. E meu direct aqui, o celular era, por favor, tô passando fome, por favor, olha aqui minha situação. Era punk. Isso é recente que você fez isso? O ano passado. E o leilão terminou agora, dia vinte. Entendi. Eu comecei dia primeiro o leilão, aí foi cinquenta, cinquenta, teve uma mulher lá em Gaspar, que é uma cidade perto de Camboriú, em Florianópolis, Tania, que ela chegou a duzentos mil reais, cara, do leilão. Maneiro. E aí teve um pessoal aqui, da Teus, que eles têm a... eles têm o nome da Adidas aqui no Brasil, e eles pegaram meu cinturão por duzentos e vinte mil reais. A Kira, junto com Adam. Porra, que foda. Mas muito foda você abrir mão disso pra... Fiz ao vivo, cara. Fiz uma live ao vivo, e aí o leilão comendo o pau, e a Kira, junto com o primo dela, que eu esqueci, eu tenho que olhar o nome aqui, eu tenho que falar um do cara, o cara arrematou por duzentos e vinte mil o cinturão, pra ajudar muita gente. Não, demorou. Peraí que eu falo o nome dele aqui, fecha. Peraí, cara. James. O James chegou lá, junto com a Kira, e chegou lá e arrematou o cinturão por duzentos e vinte mil reais. Kira é o nome da moça? Kira, Kira é detentora da marca Adidas que você tá vestida aí. Aqui, depois eu vou falar com ela pra mandar um monte de coisa aqui pra você, viu? Esse CR aí é Kira. O Kira, depois você tem que mandar pra galera aqui, depois também vir patrocinar aqui qualquer galera. Eu quero desenrolar com a Kira lá, porque eu quero fazer um... Eu vou fazer o seguinte, Kira, eu vou passar o seu celular pra ele, pra ele negociar um patrocínio aqui pra galera aqui, que vocês são fortes pra caramba, viu? Hoje, podia casar uma cesta básica também. É. Vamos fazer um bagulho desse? Mas eles são super gente boa, velho. Vamos, a gente tá precisando ajudar, mano. Eu acho que o Flow não tá fazendo muito a sua parte nesse sentido. Você vê que eles estão tão fortes aqui no Brasil que eles têm 30% da Red Bull. Então dá pra fazer o negócio pra caramba. Porra! São gente bacana, velho. Os caras tão com asas. São pessoas... E não são pessoas que vale a pena ser amigas por causa disso tudo. Vale a pena ser amigo porque são gente boa, cara. São gente bacana. São gente que é assim que você bota como se fosse da sua família. Gente simples igual a gente. Maneiro demais. Melhor tipo de gente, né? Kira é uma chinesa. Só se você ter ideia, o pai dela que foi um dos fundadores da 25 e da Galeria Pagena. Caralho! Nossa senhora! Porra! Tá vivo ainda, será? Tá, tá vivo pra caramba. Pô, se eu agora tô comendendo esse cara. Sim, sim. Ele tá meio... Pô, mas deve estar muito coroa, né? Tá, tá. Ele tá, acho que uns quase 80. Ah, não. Então já tá vacinadão e já consegue trocar uma ideia. Vai, Kira. Vê se traz seu pai aqui, Kira. Vai ser um papo legal. Kira e o pai é atrás dos dois, né? Kira vai ter que vir. Porque pra ele contar essa história do que, como trouxe pra aqui, eles trazem muita coisa de fora. Eles são gente boa. Nossa, que foda, mané. Saber como começou todo aquele bairro foda que hoje em dia é tipo... É, pô, é o que sustenta o Brasil todo, cara. Quem quer, quem, quem... Eu vejo o pessoal lá da Baixa de Quintas usando lacoste, usando um monte de coisa top. Da onde é isso? Dá 25. Não, pô, o chinês... O James que arrematou o cinturão, o cinturão, ele me contou um pouco da história dele, cara, que ele veio pra cá com 20 e poucos anos e ele começou a vender em todo o Brasil Bolsa, Louis Vuitton. Ele é gringo? Clinta, Clinta. Ele é chinês. Ah, duvido que o nome dele é James. Não, ele tem outro nome. É, todos os chineses tem dois. Tem o nome ocidental e oriental. Ele falando, pô, pô, eu tinha vez que eu tinha que pedir dinheiro ou se não pedir comida e às vezes a polícia levava minhas coisas, cara. E graças a Deus eu fui, 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 fui e graças a Deus hoje importa muita coisa pro Brasil. Ele tá aqui no Brasil, deve tá aqui há maior tempão, né? Tem, ele tem acho que 25 anos. Porra, ele fundou há 25. Não, esse foi outro cara. Esse foi outro. Esse foi outro, lá atrás. Esse é o pai da Kira. Ah, tá, esse foi mal. Perdão, tô meio bíblia já. Perdendo noção aqui das palavras. Tem uma galera legal, tem um pessoal da Imbra China aqui. É? É, pô, uma galera bacana. A Imbra China é um... Tu troca ideia com esses caras todos aí? Sim, porque as pessoas falam em trabalho social muito bacana, entendeu? Não são só os caras que trazem as coisas boas pra gente. São os caras que têm um projeto social. A Imbra China é um projeto social muito bacana, que tem campos de futebol, que tem escolinha de futebol. A gente tava querendo fazer luta de boxe lá também. Tem três campos sintéticos de futebol em Imbra China. Então, é um negócio muito bacana. Só o China, que é meu advogado, e advoga também pro consulado da China, advoga também pra esses caras todos.